NINHO CEDES Magníficos NINHO CEDES Descei demais e resolvi tirar você do coração Eu quero paz, você é só uma ilusão É perigoso viver com o teu amor Me enganei pensando que você queria me amar Agora eu sei, você queria só me usar Pra provocar alguém do teu interior Fora de mim, faça-te conta que eu não existo mais E me fez como a pessoa não se faz Até pensei que não iria te esquecer Mas um alguém voltou pra mim e me tirou da solidão E deu amor que merecia um coração E essa pessoa envolveu o meu viver Pensei demais e resolvi tirar você do coração Eu quero paz, você é só uma ilusão É perigoso viver com o teu amor Me enganei pensando que você queria me amar Agora eu sei, você queria só me usar Pra provocar alguém do seu interior Fora de mim, faça-te conta que eu não existo mais O que eu fiz como a pessoa não se faz Até pensei que não iria te esquecer Mas um alguém voltou pra mim e me tirou da solidão E deu amor que merecia um coração E essa pessoa devolveu o meu viver Magníficos! Que que é isso? Fiquei louco de amor Vem me namorar, Raquel Tô perdido de amor Vem me namorar, céu Magníficos! Do jeito que a gente gosta, hein Eu preciso segurar essa onda que quer me afogar Eu preciso segurar essa onda que quer me afogar E foi no peixe que a morena me deu E foi no peixe que a morena me deu Foi nesse peixe o que aconteceu No abraço que a morena me deu Foi no abraço que a morena me deu Foi nesse abraço o que aconteceu Fiquei louco de amor Fiquei louco de amor Fiquei louco de amor Fiquei louco de amor Ninho C10 Eu me joguei Quase cai E nesse abismo me feri Porque baby, você quem quis Ainda é tempo pra rever Aquele nosso amor porque Eu não sei, baby, viver sem você Aquele nosso amor ficou na cabeça Em nome do amor, baby Não me esqueça Por que você não deixa eu ficar do seu lado Por que, por que Por que você me deixa indefeso e jogado Por que, por que Aquele nosso amor ficou na cabeça Em nome do amor, baby Não me esqueça Até mais um sucesso Magníficos Vem junto comigo assim A preferida do Brasil Essa chama forte, meu amor Que flechou meu coração Eu não quero nem saber porquê Esse amor mais forte que nós dois Deixei tudo pra depois O importante é amar você Essa chama forte, meu amor Que flechou meu coração Eu não quero nem saber porquê Esse amor mais forte que nós dois Deixei tudo pra depois Deixei tudo pra depois O importante é amar você Você foi a paixão da minha vida Você foi a paixão que eu sonhei No entanto eu te amei No entanto eu te amei Eu não quero mais sonhar Você foi a razão da minha vida Passo o tempo esquecida Sem saber o que fazer Não vou mais sonhar com você Olha aí, Renan, seu sucesso Muito obrigada Adoro pra vocês Quem sabe solta a voz comigo assim Adoro Esse teu corpo quente Ouvir os teus sussurs Palavras que eu quero ouvir Adoro Tuas carícias loucas Quando me beijam louca Você me deixa flutuar Canta assim comigo, vai Eu quero Me faz mais um pouquinho Me leva no seu ninho Eu quero é fazer amor Loucuras É assim nós dois na cama Bez um, acende a chuva Com o fogo desse amor A preferida do Brasil Maravilhíssimos Mais um sucesso Coisa linda minha gente Quando você me olha amor Fico sem jeito Não sei porquê Eu fico toda arrepiada Quando me tocas mesmo sem querer Quando você me olha amor Fico sem jeito Não sei porquê Eu fico toda arrepiada Quando me tocas mesmo sem querer Quando me tocas mesmo sem querer Você preenche todos os requisitos Meu prato perfeito é você Você é minha paixão Você é meu tesão Amor Você preenche todos os requisitos Meu prato perfeito é você Você é minha paixão Você é meu tesão Amor Meu tesão é você Meu tesão é você Meu tesão é você Amor Amor Meu tesão é você Meu tesão é você Meu tesão é você Amor Magníficos Um grande abraço a todos os músicos da banda Magníficos Monteiro Paraíba Coisa linda Coisa boa Só depende de nós Pega fogo os lençóis Incendiar nossa cama E morrer de amor Só depende de nós Pega fogo os lençóis Quando estamos na cama O amor é demais É hoje que eu só chego amanhã, menino Minho CPS Faz tempo que a gente não se deita A vida está insatisfeita Já precisamos conversar Não dá mais pra viver nessa tortura Estou à beira da loucura Coração vai desabarrar Entenda meu amor Não tenho culpa Não tô dando outra desculpa Tente me compreender Ninguém é de ninguém mais nesse mundo Eu pertenço a você Só você Por mais Por mais que o coração desape em choro Não desisto de você A tua existência é minha vida Meu sustento, meu viver O nosso amor está em desespero Precisando de nós dois Pra sobreviver Pra sobreviver Só depende de nós Pega fogo os lençóis Incendiar nossa cama E morrer de amor Só depende de nós Pega fogo os lençóis Quando estamos na cama O amor é demais O amor é demais 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 Você é o grande amor Da minha vida Da minha vida Você é o grande amor Você é o grande amor Da minha vida O close em bom Aêita menino Minha UCDs O que desejo Eu sempre te vejo Tão presente assim na minha vida É você que eu quero, estar sempre perto Te proteger, te fazer, meu amor Você está nos sonhos que eu sempre sonhei Você nem a verdade, meu tudo enfim Está dentro de mim e me faz tanto bem Por isso vem amor, tenho tanto pra te dar Você é o grande amor da minha vida Da minha vida Você é o grande amor da minha vida Você é o grande amor da minha vida Como eu te desejo Você é o grande amor Amor, amor da minha vida Você é o grande amor Amor, amor da minha vida 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 Motivo algum para viver feliz Quantas vezes te falei Seu amor Seu amor pra mim se fez Dentro do meu coração Pois eu te amo demais Seu amor pra mim se faz E não pode acabar E não pode acabar jamais Vem que eu te quero, amor Amor, amor da minha vida Eu sempre fui e sou O seu verdadeiro amor Amor, amor Não deixe tudo pra depois Depois O que houve entre nós dois Só o tempo poderá ser A preferida do Brasil A preferida do Brasil A preferida do Brasil Magníficos Sem você Sem você eu não teria Motivo algum para viver feliz Quantas vezes te falei Seu amor pra mim se fez Dentro do meu coração Pois eu te amo demais Seu amor pra mim se faz E não pode acabar jamais Canta em casa assim, vai Vem que eu te quero, amor Eu sempre fui e sou O seu verdadeiro amor Amor Não deixe tudo pra depois O que houve entre nós dois O que houve entre nós dois Só o tempo poderá dizer A preferida do Brasil Música Ai, meu bigote Música Minho C10 Tenho muito ainda pra te dar E se você me procurar, eu vou dizer que ainda te amo Ficou a saudade em seu lugar E se você quiser voltar, estou aqui te esperando Difícil é tentar sobreviver a vida inteira sem você Eu vou vivendo de recordações Sei que é tão difícil te esquecer E quando lembro de você, eu não controlo as minhas emoções Se o meu coração for falar de amor Pode acreditar que ele vai chamar seu nome Viva essa paixão, mato a solidão Esqueço a razão somente para amar meu homem Se o meu coração for falar de amor Pode acreditar que ele vai chamar seu nome Viva essa paixão, mato a solidão Esqueço a razão somente para amar meu homem Difícil é tentar sobreviver a vida inteira sem você Eu vou vivendo de recordações Eu vou vivendo de recordações Sei que é tão difícil te esquecer E quando lembro de você, eu não controlo as minhas emoções Se o meu coração for falar de amor Pode acreditar que ele vai chamar seu nome Viva essa paixão, mato a solidão Esqueço a razão somente para amar meu homem Se o meu coração for falar de amor Pode acreditar que ele vai chamar seu nome Viva essa paixão, mato a solidão Esqueço a razão somente para amar meu homem Magnífico Magnífico Tô querendo encontrar um homem romântico Que me mande flores e bilhete Romântico Romântico Não precisa ser Alain Delon Não, não precisa ser tão lindo assim Só quero um homem Me dê carinhos E viva só pra mim Sei que é difícil encontrar alguém Que tenha todas essas qualidades E encontrar um homem de verdade É o mesmo que ganhar na loteria Mas eu continuo a minha busca Deve existir alguém assim Um homem ideal Um homem ideal Daquele fatal Que me dê muito amor E viva só pra mim Um homem ideal Daquele fatal Que me dê muito amor E viva só pra mim Cadê esse homem, meninas? Cadê esse homem, meninas? Quem achou, me diz aí Vai Coisa linda Amor Amor, amo você Amor, amo você Amor, amor, amor Amo você Amor, amo você Minha ocidente Minha ocidente Vemos de você Não amei ninguém No meu coração Só ficou você Vem que estou aqui Quero te abraçar Dar o meu amor Dizer que ainda estou Apaixonado por você Amor Amor, amo você Amor, amo você Amor, amor, amor Amo você Amor, amo você Amor, amo você Volta comigo que eu te quero Me ame como antigamente Me tomando beijo gostoso Daqueles que me deixa quente Estou aqui pegando O povo Incendiado por você Meu desejo me enlouquece Estou morrendo de prazer Amor, amo você Amor, amo você Amor, amo você Amor, amo você Amor, amor, amor Amor, amo você 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 Que você também não pode me esquecer Na verdade a tua ausência Eu te juro que eu não sei se sou capaz De aguentar mais um minuto dessa espera Dessa eterna sensação de solidão Ah meu coração, libera esse teu grito Solta sua voz de animal faminto Diz que troca a vida inteira por um pouco de ilusão Diz pra ela que estou louco de paixão Te amo demais Se eu tenho você O resto tanto faz Nada vai mudar O rumo desse amor Porque a vida só tem graça desse jeito Diz que eu te amo demais Não sei mais viver tão longe de você Volta por favor Aonde você for Eu preciso te encontrar no meu caminho Sabe meu amor Eu não posso mais viver aqui Sozinho Mais uma É madrugada E a saudade não me deixa descansar Meu coração Fera assustada Tá querendo você Tá querendo você perto Pra sonhar Te amo demais Se eu tenho você O resto tanto faz Nada vai mudar O rumo desse amor Porque a vida só tem graça Desse jeito Te amo demais Tão longe de você Volta por favor Aonde você for Eu preciso te encontrar no meu caminho Eu preciso te encontrar no meu caminho Me deixa viajar no teu amor Quero teu corpo e sentir o teu calor Eu na viagem louca da louca paixão Sentir o desculpasso do teu coração E tudo que perdi eu vou fazer Pois afinal sou mulher Pois afinal sou mulher e faço um prazer No simples algo composto sou o que você quiser Só quero te amar Eu quero ter você Quero você e minha paixão Quero você e minha paixão E meus CDs No simples algo composto sou o que você quiser Só quero te amar Tô pro que você e minha paixão Tô pro que dar e vier Amor Te amo como ninguém nunca te amou Eu quero ter você e minha paixão Eu quero ter você e teu fogo me pegou Magnífico Magnífico Mas partiu meu coração Não me peça pra fingir que eu não sinto amor Me falta o seu calor Você me empurrou de suas mãos Pro vazio da solidão Vou ter que encontrar nova paixão Um novo amor Vou me acostumar Vou me acostumar a usar um novo cobertor Não sei por quanto tempo o meu pranto vai rolar Depois do abandono você quer me consolar Mas eu vou chorar E não importa o que você disser Se já não me quer mais pra ser sua mulher Eu vou chorar até você sair de mim Vai ser tão ruim Mas eu vou chorar E não importa o que você disser Se já não me quer mais pra ser sua mulher Eu vou gostar de alguém que goste mais de mim Tem que ser assim pra essa dor Poder chegar ao fim Ninho C10 Magníficos Vou ter que encontrar nova paixão Um novo amor Vou me acostumar a usar um novo cobertor Não sei por quanto tempo o meu pranto vai rolar Depois do abandono você quer me consolar Mas eu vou chorar Mas eu vou chorar E não importa o que você disser Se já não me quer mais pra ser sua mulher Eu vou chorar até você sair de mim Vai ser tão ruim Mas eu vou chorar E não importa o que você disser Se já não me quer mais pra ser sua mulher Eu vou gostar de alguém que goste mais de mim Tem que ser assim pra essa dor Poder chegar ao fim Ao fim Eu vou gostar de alguém que goste mais de mim Ninho C10 Nada que você quiser Vai mudar minha opinião Nada mais vai me prender Coração Posso até me arrepender Mas preciso te dizer Eu não quero mais você na minha vida Eu sei que a dor Vai ser mais forte do que penso Mas sem você Eu tenho que me acostumar Ah, eu gosto tanto de você Mas eu não consigo esquecer Todas essas mentiras que você falou Todo mundo sabe você aprontou A você não soube me amar E isso tinha mesmo que acabar Antes que você me machucasse mais Antes que meu coração ficasse mais Ferido de um tira queima roupa E nunca mais pudesse entregar Você nunca me amou Você não deu valor Mas quer chorar Nossa despedida Você nunca me amou Você nunca me amou Você só me enganou Agora faço um favor de sumir De uma vez da minha vida Tem mais um sucesso A preferida do Brasil Ai, como eu queria estar perto de você Não aguento mais um só minuto Sem te ver Porque foi embora Volta Tudo está tão triste desde que você se foi São tantas lembranças Que eu tenho de nós dois Onde está você? Quando chega a noite Bate aquele desespero Rolo pela cama Agarrado ao travesseiro Não dá pra segurar Pego o celular Na esperança de encontrá-lo A ligação me diz que está fora de área Quero te amar Ai, que vontade de ficar com você Em uma palavra só Queria dizer Que eu te amo Te amo Quero falar olhando no seu olhar E dar um fim nessa saudade que está Queimando Queimando Ninho C10 A preferida do Brasil Quando chega a noite Bate aquele desespero Rolo pela cama Agarrado ao travesseiro Não dá pra segurar Pego o celular Na esperança de encontrá-lo A ligação Eu quero te E a galera solta a voz no coração pra mim assim Ai, que vontade de ficar com você Ai, que vontade de ficar com você E uma palavra só queria dizer Que eu te amo Eu te amo Quero falar olhando no seu olhar E dar um fim nessa saudade que está Queimando Queimando Eu pensei que me desapegar de você fosse fácil Eu podia seguir minha vida Eu podia seguir minha vida sem me arrepender Que o amor fosse coisa tão simples de achar em outros braços Uma noitada Uma noitada era suficiente pra te esquecer Olha só como eu tô Feito um beijo a flor de flor em flor Vou beijando de boca em boca Mas só não consigo esquecer Seu amor Olha como eu tô Feito um beijo a flor de flor em flor Vou beijando de boca em boca Mas só não consigo esquecer Seu amor Não sabia que a saudade também ia pra balada E gostava de beber comigo até de madrugada Eu chorava ali na mesa em cada moda que tocava Saudade também chorava Saudade também chorava Não sabia que a saudade era aceita, companheira Mesmo estando em outros braços Me aguentar a noite inteira Com as lembranças desse amor Nas lágrimas que eu derramava Saudade também chorava Saudade também chorava Minhos CDs Magníficos! Bem gostosinho, hein gente? Olha como eu tô Feito um beijo a flor de flor em flor Vou beijando de boca em boca Mas só não consigo esquecer Seu amor Olha só como eu tô Feito um beijo a flor de flor em flor Vou beijando de boca em boca Mas só não consigo esquecer Seu amor Não sabia que a saudade também ia pra balada E gostava de beber comigo até de madrugada Eu chorava ali na mesa em cada moda que tocava Saudade também chorava Saudade também chorava Mesmo estando em outros braços Me aguentar a noite inteira Com as lembranças desse amor Nas lágrimas que eu derramava Saudade também chorava Saudade também chorava Saudade também chorava Saudade também chorava Não aconteceu Nadenificou 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 Fonte dos desejos, só me lembro dos teus beijos E do nosso amor, do nosso amor Delícias de carinho, eu não sei viver sozinha sem você Fonte dos desejos, só me lembro dos teus beijos E do nosso amor Delícias de carinho, eu não sei viver sozinha sem você Me deu amor, me deu prazer, foi bom demais Carícias com você, eu sempre quero mais Eu não quero nem pensar, se um dia acabar Meu amor, meu amor Foi demais nossa relação Os momentos que passamos, o tempo inteiro nós amamos Foi tão bom esse nosso amor Não te esquecer e jamais foi como um sonho Foi demais nossa relação Os momentos que passamos, o tempo inteiro nós amamos Foi tão bom esse nosso amor Não te esquecer e jamais foi como um sonho Apaixonada diz pra mim Apaixonada diz pra mim Sopro calada Tudo fica mais difícil sem você Apaixonada Sopro calada Tudo fica mais difícil sem você Magníficos Magníficos Minha vida Minha vida Minha vida Minha vida Filho Oh, 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 oh Deもの Dos meus sonhos Todo inspiração Lindo Todo lindo Doce emoção Eu amo essa ternura que há em teu olhar A tua alegria que me faz cantar Eu quero ser escrava desse teu amor Faço tudo por você porque eu estou Apaixonada, soprocalada Tudo fica mais difícil sem você Apaixonada, soprocalada Tudo fica mais difícil, canta comigo aí em casa, vai! Apaixonada, diz pra mim, soprocalada Tudo fica mais difícil sem você Apaixonada, soprocalada Tudo fica mais difícil sem você Essa aqui é pedido Dos fã clubes É, pedido é só a música aqui, viu? O nome da música é de braços abertos Magníficos Não fique triste, o seu namoro acabou Foi melhor assim Se ele não te amou Tem certos males na vida que vem para o bem Quem sabe um outro alguém Quer te fazer feliz É só você prestar mais atenção Pois existe outro coração Apelo de amor Por você, amor Me desculpe se eu me apaixonei Foi impulso, não me controlei Juro que tentei Juro que tentei Eu Pra sempre vou te amar E te esperar De braços abertos Não importa quanto tempo vai levar Pra você entender Que seu coração é só meu Se redente Vence a esse amor E no meu colo Se deitar Se deitar Magníficos É só você prestar mais atenção Pois existe outro coração Apelo de amor Por você, amor Me desculpe se eu me apaixonei Foi impulso, não me controlei Juro que tentei Juro que tentei Eu Pra sempre vou te amar E te esperar De braços abertos Não importa quanto tempo vai levar Pra você entender Que seu coração é só meu Se redente Vence a esse amor E no meu colo Se deitar Pra sempre vou te amar E te esperar E te esperar De braços abertos Não importa quanto tempo vai levar Pra você entender Que seu coração é só meu Se redente Vence a esse amor Põe no meu colo Se deitar Se deitar Magníficos Daquele jeito Daquele jeito Música E o seu coração é só meu E o seu coração é só meu A frieza em teu olhar Você já não me abraça como um lanche Como está o teu desejo? Sinto falta do teu beijo, quer guiar Será que seu amor não é mais meu? Será que alguém roubou você de mim? Eu pergunto e você não fala nada Desconversa, ignora Como quem tá nem aí? E qual é? Esqueceu que eu sou mulher Eu preciso ser uma Quero tanto o seu amor Procuro você e nada Eu quero prazer e nada Me preparo toda noite Pra sentir os seus açoites Mas você virá de lado e vai dormir Eu toco em você E nada Eu quero te amar E nada O meu corpo se inflama E agoniza nessa cama Mas você não corresponde à minha cara Será que seu amor não é mais meu? Será que alguém roubou você de mim? Será que alguém roubou você de mim? Eu pergunto e você não fala nada Desconversa, ignora Como quem tá nem aí? Como quem tá nem aí? E qual é? Esqueceu que eu sou mulher Eu preciso ser uma Quero tanto o seu amor Procuro você de mim? Procuro você e nada Eu quero prazer e nada Me preparo toda noite Pra sentir os seus açoites Mas você virá de lado e vai dormir Eu toco em você e nada Eu toco em você e nada Eu quero te amar E nada O meu corpo se inflama E agoniza nessa cama Mas você não corresponde à minha cara Nada Nada Me preparo toda noite Pra sentir os seus açoites Mas você virá de lado e vai dormir E nada O meu corpo se inflama E agoniza nessa cama Mas você não corresponde à minha cara E nada E nada NINHOS E.T.E.S. Fique com sede de te amar O meu coração faz festa Quando fala de você Eu tenho tanto medo Mas não sei o que fazer Apostar nessa paixão Não ganhar e te perder Eu não quero saber se vou chorar Já entrei no jogo, vou jogar Não quero saber se vou perder Tudo vale a pena por você Tá pegando fogo o coração Já virou doença essa paixão Não tenho vergonha de dizer Mendo de bandeja pra você Pra você Eu não quero saber se vou chorar Já entrei no jogo, vou jogar Não quero saber se vou perder Tudo vale a pena por você Tá pegando fogo o coração Já virou doença essa paixão Já virou doença essa paixão Não tenho vergonha de dizer Mendo de bandeja pra você Pra você Nah ra, nah ra, na ra, na Nah ra, nah ra, nah Hoje me bateu a saudade louca de você Por isso resolvi ligar Eu sei que já são altas horas Mas ninguém domina o coração apaixonado assim Desculpa, mas eu tô afim Por isso te liguei agora Anda, vamos embora que o relógio não pode virar Eu vou no ponto louco pra te amar Vem, sentem logo essa paixão Quero fazer amor contigo na barulha ou na escada Nessa linda madrugada Eu quero ficar com você Juro, meu amor, que nessa noite você não escapa Sou uma fera indo matar Eu vou devorar você Ai, só paixão virou de um pé Me grudou em você O meu coração virou de um pé E só penso em você Ai, só paixão virou de um pé Me grudou em você O meu coração virou de um pé Hoje me bateu a saudade louca de você Por isso resolvi ligar Eu sei que já são altas horas Mas ninguém domina o coração apaixonado Ah sim, desculpa mas eu tô afim Por isso te liguei agora Anda, veste a roupa, pega o monte que vamos sair Eu não aguento mais ficar aqui Acompanhada nessa solidão Anda, vamos embora que o relógio não pode virar Eu tô no ponto louca pra te amar Vem incender logo essa paixão Quero fazer amor contigo na varanda ou na escada Nessa linda madrugada Eu quero ficar com você Juro meu amor que nessa noite você não escapa Sou uma fera e não mata Eu vou devorar você A ração, a paixão virou demais Me grudou em você O meu coração virou demais E só penso em você A ração, a paixão virou demais Me grudou em você A ração, a paixão virou demais E só penso em você E só fez em você Me grudou em você Hoje me bateu uma saudade louca de você Essa aqui marcou a época, hein? Magnificou-se Minhos CDs Quando eu te beijei Sentir que eu estava apaixonado por você Querendo viver com uma paixão Querendo viver com uma paixão Na verdade eu tô querendo é teu carinho Eu não posso mais ficar aqui sozinho Eu vou lutar pra ter você Meu pensamento me levou pra outra estrada No momento eu não entendo quase nada Até pensei em desistir Canta pra gente, vai! Posso até ficar louco Posso até morrer de prazer Mas sempre vou querer você E eu vou querer Posso até ficar Posso até morrer de prazer Mas sempre vou querer você No meu coração No meu coração Magnifico-se Magníficos Obrigado por esse carinho lindo, gente Por amor Eu faço mil loucuras se você quiser E sirvo de bandeja pra você, mulher Tô pra te ver feliz e mais apaixonada Por esse amor Entrego a minha vida toda em suas mãos Abro todas as portas do meu coração Enfrento vendo a volta por qualquer parada Oh, 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 oh Bota a mão no fogo por essa paixão Eu sei que você me tem no coração Eu vejo em teus olhos ao tocar O meu corpo Oh, 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 oh Eu amo você Eu amo você Eu amo você Minho C10 Você fica tão branca nesse meu coração Eu amo você Estou de corpo e alma entregue em tuas mãos Que ele queira o mundo vai te amar assim É tanto amor que esqueço até de mim Você tem carta branca nesse meu coração Eu amo você Estou de corpo e alma entregue em tuas mãos Que ele queira o mundo vai te amar assim É tanto amor que esqueço até de mim Oh, 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 oh Bota a mão no fogo por essa paixão Eu sei que você me tem no coração Eu vejo em teus olhos ao tocar Oh, 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 oh Eu amo você Eu amo você Você tem carta branca nesse meu coração Eu amo você Estou de corpo e alma entregue em tuas mãos Que ele queira o mundo vai te amar assim É tanto amor que esqueço até de mim Você tem carta branca nesse meu coração Eu amo você Estou de corpo e alma entregue em tuas mãos Que ele queira o mundo vai te amar assim É tanto amor que esqueço até de mim Eu esqueço até de mim Eu esqueço até de mim Eu esqueço até de mim